VULGO FIART, O MAIS BRABO DO YOUTUBE E aí, Arthur Lopes que fala, né? É o Cresponte do FOIC, mano, é É o Cresponte do FOIC, mano, é Arthur Lopes, o rei de PSP, tá bom pra você? Vindo meu fundo, eu jogo meu cabelo com o dedo na boquinha O meu ex me desejando e eu vivendo a putada E eu sou a Tchuka do moment Tchuka, Tchuka do moment Dá tapa na cara, dá uma catucada, catuca safada Mas empurra na tchuka, puxa na nuca, dá tapa na cara, dá tapa na As empurra na tchuka, puxa na nuca, dá tapa na cara, dá tapa na Mas empurra na tchuka, puxa na nuca, dá tapa na cara, dá tapa na As empurra na tchuka, puxa na nuca, dá tapa na cara, dá tapa na E aí, Arthur Lopes que fala, né? É o Cresponte do FOIC, mano, é É o Cresponte do FOIC, mano Arthur Lopes, o rei de PSB, tá bom pra você Vindo mesmo quando eu jogo meu cabelo, com o dedo na boquinha O meu ex me desejando e eu vivendo a putaria Eu sou a Tchuka do Momem, Tchuka, Tchuka do Momem Tchuka, Tchuka do Momem, Tchuka, Tchuka do Momem Tchuka, Tchuka do Momem, Tchuka, Tchuka do Momem Tchuka do Momem, Tchuka, Tchuka do Momem Tchuka do Momem, Tchuka, Tchuka do Momem Dá tapa na cara, dá uma catucada, catuca safada Mas empurra na chuca, puxa na nuca, dá tapa na cara, dá tapa na Obrigado.